Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. E se você tem dificuldade em fazer uma massa de pastel de forno, está procurando essa receita, você está no lugar certo. O vídeo de hoje eu vou te mostrar e falar para você sobre tudo aquilo que eles não falam, sobre a perfeita massa de pastel de forno, tá? Um salgabo coringa, tá? Que você tem que ter na sua produção para te adiantar aí, começar o seu dia de trabalho, tá? E não pode faltar também no seu cardápio, porque é um salgado muito delicioso e muito procurado. Sem mais demora, vamos lá para a receita. Vem comigo! Fazendo aqui a nossa massa de pastel de forno para uma encomenda, tá? Massa descomplicada, massa muito facinha de fazer, tá bom pessoal? Tenho aqui um quilo de farinha de trigo, farinha de trigo sem fermento, tá? Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de sal, que eu estou usando essa aqui, ó. E uma colher de sopa de açúcar, tá? Eu gosto da minha massa de pastel de forno, aquela massa um pouquinho agridoce, tá? Com um tonzinho de agridoce que ela fica mais temperada, tá pessoal? E as pessoas degustam ela melhor, gostam, acabam consumindo mais por causa desse equilíbrio no tempero, tá? Agora, se você quiser, for fazer para casa, não, quero só na salgadinha. É só você não colocar o açúcar, tá bom? Então, olha, misturei aqui o açúcar e o sal na farinha. Vou colocar, pessoal, 400 gramas de margarina. É muito importante esse ponto aqui, pessoal. Margarina sempre acima de 70% de lipídio, você olha lá na embalagem, tá? Para fazer a melhor, é... Ou melhor a massa de pastel de forno, tá? Não pode ser aquela margarina com muito líquido, que ela fica com aquela massa de pastel de forno, tipo solada, tá? Então, procure lá uma margarina acima de 70% de lipídio, que você vai obter aí uma massa bem gostosa. Vou colocar aqui, ó, 200 gramas de creme de leite. Olha que facinho, pessoal. E eu tenho aqui, ó, 200 ml de água, que eu vou colocando de acordo com o que for precisando aqui, tá? Primeiro eu vou mexer a massa e depois eu acrescento a água, se precisar. E vou falar para vocês, pode ficar tranquilo, que lá na descrição do vídeo vai estar todos os ingredientes certinho para você fazer aí. Isso daqui, pessoal, é uma massa muito boa para fazer, para o fácil venda, por quê? Você pode fazer ela de noite, tá? Para vender de manhã. Você pode fazer ela, é... Para congelar, tá? Depois de modelado o seu salgado, ele fica até três meses congelado. Tem que estar bem embalado, tá, pessoal? É... Esse tempo aí, eu tô... É... Pensando que você vai embalar ele bem embalado, para não entrar ar e não criar cristal de gelo, tá? Aí ele fica até três meses embaladinho lá. Então, é uma massa muito boa para quem trabalha com fácil venda. Às vezes de manhã não dá para fazer muito salgado de massa fermentada. Mas aí se você tem um pastol de forno, tem um quibe, uns salgados que você pode deixar na geladeira de um dia para o outro, isso facilita o teu trabalho. Olha, vou misturar aqui, ó. Agora, pessoal, já vou acrescentar um pouquinho de água. Essa tem que ficar uma massa bem macia. Para poder você modelar, tá? E uma massa mais maleável. Não tão... É... Como é que fala? Massa podre como a do empadão. Ó, vou acrescentar mais um pouquinho de água. Acho que vai dar a conta aqui, essa... 200 ml de água. Se você preferir, tá? Tem pessoas que colocam nessa receita, ao invés da água, colocam ou o leite ou o guaraná. Ó, vou colocar o restante. E agora, só misturar. Primeiro a conta. Vocês vão ver que massa, pessoal. Essa massa de pastol de forno aí, ó. Eu tenho várias massas no canal. Mas sempre, pessoal, eu vou evoluindo ela, melhorando ela, de acordo com o que eu vou trazendo outras massas. Tá? Sempre que eu vou trazendo uma novidade. Então, você procure aí no canal. E vai ver que melhor encaixa aí na sua clientela. Porque é questão de gosto, né? Agora, eu vou só misturar aqui e já volto, pessoal, mostrando o ponto pra vocês. Tá aí, pessoal. Ó, misturando essa massa, olha só, tá pronta. Essa massa é ótima, tá? Pra você adiantar sua produção de salgado, pois ela não precisa esperar fermentar. Você modelou? É só levar pra assar. Outra coisa, você pode adiantar ela à noite, deixá-la já na geladeira, pra abrir a sua loja pela manhã. Então, tá aí. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha muito, tá? Se inscreva no canal. Sua dúvida, deixe aqui nos comentários. Um abraço pra todos e até o próximo vídeo.